Salve, salve meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer imenso ter a companhia de vocês. E hoje eu estou trazendo notícias boas sobre a finalização da nova casa de Dona Francisca. Notícias especiais para essa família que conquistou o coração da gente. Lembrem-se, no último vídeo eu falei sobre a possibilidade da construção do muro para deixar a casa deles ainda mais completa. Lancei uma ação e essa ação já está em 40% e você pode estar participando nesse momento e concorrendo ao superprêmio que é uma Lander 250 ou valor correspondente. Além disso, temos cotas premiadas, muitas chances de você sair vencedor nessa edição. Então participa agora, escaneando o QR Code que está aparecendo nesse momento ou acessando os links no topo dos comentários ou abaixo desse vídeo. Essa ação é em prol da construção do muro da Dona Francisca. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês porque nós já compramos alguns materiais, a ação está acontecendo e eu já estou comprando materiais porque nós precisamos entregar essa casa o mais rápido possível. A gente não vai deixar a ação finalizar para poder dar início à construção. Agora, para o muro poder ficar 100% prontinho, a gente precisa finalizar essa edição que está incrível. Hoje nós temos um prazer de estar aqui com a família participando de um café da manhã sensacional. A Cláudia e a Dona Francisca estão chegando daqui a pouquinho e o seu Alfredo, cara, o seu Alfredo, 7 horas da manhã, ele já está por aqui. Ele gosta de ficar vigiando a casa para que ninguém faça nada de errado com ela. Vamos entrar aqui rapidamente. Eu quero mostrar para vocês que dentro da moradia o trabalho já finalizou. Vamos abrir aqui a porta da frente nesse momento. Dei uma olhada. Olha como está lindo. Sensacional. A casa está pintada, o acabamento está realizado. Está faltando só algumas tomadas. Isso leva no máximo meia hora para poder finalizar. Então nós temos aqui essa visão da nova casa de Dona Francisca. Eu poderia ter entregue a casa assim? Poderia. Mas a gente quer fazer um pouco mais por essa família que merece muito. E como o povo abraçou a iniciativa de realizarmos o muro, estamos aqui adiando um pouco essa entrega para terminar, proteger a casa deles com um muro maravilhoso. Aqui nós temos o quarto de Dona Francisca. Eu não quero mostrar muita coisa para vocês. Olha que lindo, gente. Que perfeição. Bem harmonioso mesmo. Essa casa nova está só esperando a finalização do muro para receber os novos moradores. A Dona Francisca, o seu Alfredo, a Cláudia estão muito ansiosos. Porém, concordaram em esperar mais um pouquinho o tempo que a gente consegue construir esse muro para eles. E aí, você gostou? Concordou da ideia da construção do muro? E está feliz com a agilidade porque semana que vem agora o pessoal já vai estar trabalhando. Nós realizamos as compras de alguns materiais inicialmente. Olha, nós já compramos 2 mil tijolos, 10 sacos de cimento e boa parte das ferragens que vão compor o muro. Semana que vem, no máximo na terça-feira, a equipe já vai estar por aqui, iniciando os trabalhos e concluindo o muro da nova casa deles. Agilidade. Não vou esperar a ação finalizar, mas para que o muro chegue ao final, nós precisamos concluir essa edição e eu conto com vocês. Por apenas 20 centavos, você participa dessa edição e concorre a uma linda Moto Lander 250. É um prêmio sensacional. Porque além de concorrer, você está ajudando a colocar um sorriso no rosto de muita gente. Principalmente no de Dona Francisca, que é uma mulher sensacional e conquistou o coração da gente. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento é tentando melhorar aquilo que já é muito bom. Fazendo o muro da sua casa. Me acompanhe nesse momento. Nós temos hoje aqui um café da manhã especial para realizarmos juntos. O senhor Alfredo já está por aqui, né? Ele chega bem cedinho. O homem sumiu, meu Deus. Ah! O senhor Alfredo está por aí. Gente, olha o charme dessa área. Ficou muito legal. Eu não canso de elogiar esse trabalho. Uma área bem espaçosa mesmo. Você está acompanhando nas imagens. Eu estava até conversando com o senhor Alfredo. Nós vamos ter que derrubar essa privada que ainda está de pé. Eu não sei o que aconteceu comigo que eu não vi essa arrumação. Como diz a minha avó. A privada está aqui. Mas ela vai ser derrubada. Não tem jeito. A gente não quer isso aqui de jeito nenhum. E cara, pensa numa sensação maravilhosa. São nove horas da manhã. O quintal totalmente sombreado. Ventilado. Um banquinho aqui. Talvez rola até uma reforma de tudo isso. Eu vou colocar uma mesa mais bonitinha. E aí a gente pode ficar sentado aqui. Nosso cafezinho da manhã simples. Sensação de tranquilidade mesmo. É maravilhosa essa moradia nova da família. E esse quintal é simplesmente sensacional. O senhor vai para onde, seu Alfredo? Para aqui mesmo. O senhor está indo para onde? Agora eu estou para cá mesmo. Para cá mesmo. Parece que vai rolar um cafezinho da manhã. O senhor gosta? Eu gosto. Bolo. Leite. Leite. Mascal. Bananas. Bananas. Pão de queijo. Pão de queijo. Tudo muito bom. É bom. Como é que o senhor está hoje, seu Alfredo? Eu estou beleza. Alegre. Bem, porque eu sou uma notícia boa, né? Que eu ia chegar o material hoje de manhã. Muito bom. Ah, o senhor está esperando o material? É o material. Pronto. Então pronto. Fique por aí mesmo. Daqui a pouco eu acho que o pessoal faz a entrega. Eles estão atrasados. Seu Alfredo, olha, nós já compramos 2 mil tijolos. Certo. Tá? Nós já compramos 10 sacos de cimento. E vai chegar também boa parte das ferragens. Certo. Tá? As ferragens, acredito que vão ser entregues por outra loja. Mas uma loja vai entregar os cimentos e tijolos. Tijolos. Beleza? Beleza. Já para a gente dar início nessa próxima semana. Certo. E aí, foi rápido? Foi rápido. Foi rápido, né? Foi rápido. Então tá bom. Foi rápido. Isso tudo graças ao pessoal que está acompanhando, está participando da ação, está torcendo aqui pela família de Dona Francisca. A gente quer deixar um trabalho completo para vocês. É verdade. Viu? É verdade. Esse muro aqui, o seu Alfredo estava me mostrando, foi construído pelo vizinho, gente. Mas olha isso aqui. O tamanho aqui dessas rachaduras. Então assim, não tem jeito. Vamos ter que quebrar tudo. E vamos refazer absolutamente todo esse cercado aqui de muro. A gente vai ter que fazer tudo de novo, porque essa parte aqui também, eu acho que a única coisa que a gente vai conseguir aproveitar é esse pedaço aqui da lateral esquerda. O restante vamos ter que fazer, o fundo e a lateral direita. Tá certo? Então vai ser um trabalho bem grande por aqui, mas vai dar certo. Que horas são o seu relógio? Eu acho que vai dar nove e pouco já. Nove e pouco. Quem foi que deu esse relógio bonito para o senhor? Para ver ele de fora. Para o pessoal do canal? Foi. Para o pessoal do canal. Isso só não tira do braço. É toda hora. Só para dormir. Só para dormir. Olha, gostou mesmo? Gostei. Pronto. Aí o pessoal olha, olha para dar um dia de ver esse relógio. Como é que deu de fora? Ah, para é bonito esse relógio. Muito bom. Relógio é lindo demais. A dona Francisca chegou por aqui. E aí, dona Francisca? Vem cá comigo, fica aqui do meu ladinho. Bora dar um oi para o pessoal, um bom dia especial para todo mundo que está acompanhando. Estamos aqui nesse momento com a dona Francisca. Como é que a senhora está boa? Banda um abraço para o povo. Estou bem, graças a Deus. Até aqui, o senhor está me ajudando, está me dando força. Amém, com certeza. Estamos aqui hoje para um café da manhã especial. Coisa simples. E ao mesmo tempo comemorando a notícia de que parte do material do muro já foi comprada e vai chegar daqui a pouquinho, o muro da senhora vai sair. Bate aqui. Em nome de Jesus. Aê! Sensacional. Em nome de Jesus vai sair, né? Eu estava explicando aqui para o pessoal a necessidade de realizar o muro, dona Francisca. E no último vídeo nós fizemos aí toda uma explanação falando sobre os possíveis gastos que a gente vai ter, falando sobre o adiamento da entrega da casa. E por falar em entrega da casa, eu mostrei agora há pouco no interior para o pessoal que acompanha, que dentro não precisa fazer praticamente nada. Então assim, já está tudo prontinho. Estamos adiando somente para que possamos fazer o muro aqui da sua casa. Está certo? Como é que a senhora está hoje? Feliz, alegre, disposta? Feliz, graças a Deus. Sempre para quem pergunta para mim, eu digo, olha, a casa já está tudo, né? Aí eu até falei com o irmão crente ontem, porque na noite eu ia descendo para cá, ele procurou, né? Aí ele falou assim, ele disse, ele dizia, está certo. Subiu o muro, né? Porque da idade, que vocês já estão numa idade, né? Não, isso é verdade. Os idosos, como dizem, então é isso aí. Porque repa é o... De madeira fica legal, mas não tem tanta durabilidade e segurança quanto o muro. E foi o que ele falou para mim, né? E aqui a senhora vai poder colocar os cachorros, os gatos, ninguém vai mais para a rua. Só o gato que sobe o muro. Os buinos. Até boi se a senhora quiser botar aqui dentro. A senhora vai poder botar... Ô dona Francisca, manda um abraço para o pessoal que está acompanhando e está ajudando a senhora na questão do muro. Eu mando um abraço de coração, porque está certo, né? A gente tem que esperar mais um pouco, né? Porque eu creio que vai sair, né? Em nome de Jesus, já está saindo. Já está saindo, já está dando tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu certo. É isso aí. Praticamente já deu tudo certo, né? Porque o pessoal me pergunta a casa, eu digo, olha, a casa já está tudo no jeito. Falta só o muro. Só o muro. Então pronto. Eu tenho certeza que o projeto vai ficar maravilhoso. Daqui a pouco a casa está toda protegida por muro. Depois nós temos a festa da entrega da casa de vocês. É, isso aí. Realizado, tá bom? Um passo de cada vez. Eu quero novamente... Em nome de Jesus, né? Amém. Eu quero novamente aqui, em nome da dona Francisca e de sua família, agradecer o carinho do pessoal que abraçou a sua família desde o primeiro momento. E hoje nós estamos a um passo de realizar o maior sonho da vida deles. Tudo isso graças a vocês que nos acompanham. Às vezes a dona Francisca não consegue se expressar da maneira que algumas pessoas gostariam. É o jeito dela, muita simplicidade, né? Mas é uma pessoa agradecida, feliz, alegre, reconhece a importância do trabalho e tem toda a paciência do mundo para esperar a conclusão desse projeto incrível. Então eu quero agradecer as pessoas que colaboraram para a construção da moradia, as pessoas que estão colaborando agora para a construção do muro e daqui a pouquinho está tudo pronto. Semana que vem agora já temos trabalhadores aqui. Combinado? Tá. E a nossa garantia para a senhora. Assim como eu prometi que iria agilizar a questão dos materiais do muro e cumprir, agora os meninos vão estar trabalhando nessa nova semana para concluir o projeto da senhora. Então o vídeo de hoje é um vídeo de celebração, felicidade, porque a gente está conseguindo os materiais. E trouxemos aí, isso, trouxemos aí um cafezinho da manhã especial. O seu Alfredo pode ficar à vontade, nós temos um presente aqui, só um minuto. Obrigado minha assistente Cláudia. Nós temos um presente aqui para a dona Francisca. Eu quero mandar um abraço para a Maria de Mato Grosso. Como é o nome dela? Maria de Mato Grosso. Meu Deus do céu, vitamina? Vitamina. Jesus amado, que vitamina essa mulher toma, porque a memória dela é muito boa. Muito boa mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, presta atenção. Pode? Pode. Eu tenho cinco bananas. Cinco bananas, é. Quer dizer, eu tinha cinco bananas. Cinco. O macaco veio e comeu três. Foi, né? Mas porque ele estava com fome, né? Era. O macaco, né? Com muita fome. Ele comeu três. É, o macaco é desse jeito, né? Você deixa uma coisa, ele mexe. O macaco come tudo. Come tudo, né? Pois é, dona Brasília, eu tinha cinco bananas, o macaco comeu três. Três, né? Quantas sobraram? Quatro, né? Não. Quatro, né? Não, tinha cinco. Bota cinco aí no dedinho da mão. Bota cinco bananas na mão. Eu sei. Vai. Conta aí, vai. Aqui tem cinco. Isso, cinco. O macaco comeu quantas? Três. Então vai, come uma, come a outra e come a outra. Quantas ficou? Duas. Duas. Parabéns. É isso aí. E quem comeu a banana? Macaco. Acertou. Parabéns. Rapaz, uma inteligência dessa. Macaco. Não é? É, o macaco. E por que o macaco comeu três bananas? Estava com fome, galera. Muita fome. Muita fome. Ô, Jesus amado. Igual eu estou agora, nesse momento. Eu estou. Meu Deus do céu. Não é isso? Olha, eu quero mandar um abraço especial para a nossa seguidora. Mandar um beijo para o pessoal do Mato Grosso, que acompanha o nosso trabalho. Em breve, estaremos por aí, com toda certeza. Eu, dona Francisca, seu Alfredo e Cláudia. Olha, um beijo para a Maria, de Mato Grosso. Mandou para a senhora esse presente especial. Até combinou com o seu vestido. Foi, né? Está vendo? Lindo demais. Manda um beijo para a Maria. Manda um abraço para ela. Eu mando um beijo, um abraço de coração mesmo. Porque tudo o que está acontecendo já é uma benção. Uma benção de Deus, né? Uma benção muito grande tudo o que aconteceu até aqui. É isso aí. E tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer. Primeiramente, a minha casa foi levantada rápido mesmo, viu? Muito. Porque todo mundo sabe linda. E linda, né? E linda, né? Todo mundo que passa aí, falta quebrar o pescoço. É, eu pulo tudo, pulo. Que dia que você entrega a casa, eu digo, ó, meu filho, só Deus sabe, né? Né, irmão? Exatamente. Porque você tem que falar isso. Botar primeiro Deus na frente também, né? Com certeza. Aí tá, a gente fica. É porque eu quero ir lá, porque eu quero ir lá. Não se preocupe não, eu falo. Não se preocupe não, que a festa vai ser grande. Vai ser grande. O senhor Alfredo vai até, porque o senhor cantou da noite, da tarde, né? O senhor sabe cantar, senhor Alfredo? Qual músico o senhor canta? Eu sei cantar o seu hino. É mesmo, senhor Alfredo? Pois vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O senhor canta hino mesmo? Eu canto hino. Mas pronto. Hino da arte, o senhor canta. Canta só um pedacinho pro povo que tá assistindo. Eu posso... Tem também um hino que eu gravei um tempo, né? O senhor gravou? E o senhor escreveu? Eu sigo cantando. Porque eu vivo na luz E eu prossigo cantando E eu canto só pra Jesus Meu viver é tão triste Mas eu quero cantar Seja lá onde for Meu Jesus vou louvar Nossa, cara! Que canção maravilhosa! Foi o senhor que escreveu ou não? Não, é a minha teoria, mas não escrevi, né? Eu só cantei, pensando assim, cantei, né? Mas essa música existe em algum lugar? É o senhor que inventou? Não, é o que eu inventei mesmo. Foi mesmo, senhor Alfredo? É a minha teoria que eu inventei mesmo. Parabéns, ó. É de parabéns de verdade. Agora essa aí sabe cantar muito essa aí, é cantora ela. Cláudia sabe cantar? Cláudia, tu sabe cantar mesmo? Não, não, não. Não, fala a verdade. É a brincadeira dele. E a dona Francisca, ela sabe cantar? É a dona Francisca, ela sabe cantar? Quando ela faz as coisas em casa, ela tá cantando. É mesmo, Cláudia? É. Ô Cláudia, canta pro pessoal aí. Não, não. Será que você vai se despedir da gente sem cantar? Olha, tem quase um ano que a gente se conhece. Canta só um pedacinho pro pessoal, vamos nessa. Vai, Cláudia. Não, eu também tô com gripe. Tá com gripe. Ê, ê, senhor Alfredo. Minha garganta tá ruim. Bora assim, ó, cantar, cantar. Vai, seu Alfredo. Cantar, 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 cantar. Até a dona Francisca tá pedindo ali. Só um pedacinho. Só um pedacinho, vai. Só um pedacinho. Vai, Cláudia. Só um pedacinho pro pessoal. Não, hoje não. Mas na próxima? Vou pensar. Promete? Sim. Então tá bom. É muita pressão também, né, gente? É muita pressão. Seu Alfredo, parabéns. Parabéns que eu ia passar assim no caderno, né? Num pedacinho assim. Pra ela cantar, né? Quando for o dia, aquela focada, né? Bebê, abre o seu presente que a Maria lá de Mato Grosso mandou pra você com muito carinho. É presente pra casa nova e a embalagem do presente se confunde com o vestido dela, né? Coisa mais linda. Impressionante. Seu Alfredo, quando é seu aniversário mesmo? É dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. É. Pessoal quiser mandar presente, pode mandar. Pode mandar. O que o senhor gostaria de ganhar? Pra aniversário assim, né? Uma caça bonita, uma camisa. Uma gravata. Uma calça. Aê? É. Seu Alfredo gosta muito de ir pra igreja. Gosto. Uma camisa social. É. A camisa do seu Alfredo, qual o tamanho? É P? É P, né? Eu acho que é, né? P. É. E a calça do senhor, qual o tamanho? 36, 38? 40. Tem certeza? 40. 40, tá bom. Social. Social. E a gravatinha. Sapato o senhor tem demais? Eu tenho muito sapato. Graças a Deus. Então tá bom. Tá dado a dica pro pessoal. Tá. Dia 20 de dezembro o senhor completa quantos anos? 75. Não parece não. É. Parece que tem uns 35. Eu tô é velha demais, mano. Tá nada, amor. Velho é o mundo. Velho é o velho. Mostra o presente da Maria de Mato Grosso. Olha que coisa linda, dona Francisca. É, muito linda, né? Que coisa mais linda. Uma vasilhinha. Olha, uma não, várias, ó. Muito. Cara, sensacional. São várias vasilhinhas aí pra senhora. Eu vou dizer uma coisa, bebê. A senhora ganhou o presente de mais esse ano, não ganhou? E muita. Deu nem pra acreditar. Muita coisa. Muita, muita. Graças a Deus. Tá chegando, né? É isso aí. Olha o tamazinho dessa aí. E aí não vai chegar mais antes do final. O pessoal do canal é incrível. Maria, beijo no seu coração. Obrigado. Manda um abraço pra Maria aí se a senhora gostou do presente. Eu mando um abraço, coração, porque eu gostei desse presente aí, né? Eu gosto. A senhora gosta de ganhar presente? Eu gosto de ganhar presente. O povo do canal é incrível? É incrível. De verdade mesmo? É, sim. Pronto. Porque é assim, né? A gente, eu nunca... Eu pensava que... A gente nem ia passar assim por essa. Mas graças a Deus, o nosso Deus que nós servem, aí todos nós que estamos aqui, né? Ele é muito forte. Amém. Também vocês, que estão no canal aí. No canal com nós, né? Aí, graças a Deus. Eu me lembro todos os dias de vocês. Nunca esqueça da gente. Nunca, nunca. Nem do povo. Aí, ainda a gente fala, eu falo assim, será que depois de eles eu entregar a casa, será que ainda vai passar com nós? Com certeza. A gente fica assim, né? Porque a gente tem um... A gente se apega? Isso. A senhora se apegou na gente? De verdade. A senhora gosta da gente? Eu gosto. Do povo? Do povo. É bom? É bom. É bom gravar vídeo pro pessoal, né? É bom. Incrível. É muito, é muito. Então, dona Francisca, deixa eu falar uma coisa pra senhora. A senhora lembra do vídeo do aniversário? Eu lembro. Dos comentários? Pois é. A meta era 20 mil, dona Francisca, ela teve 19 mil comentários. E aí, eu entreguei a ela 100 reais. E muita gente, meu Deus do céu, Eliseu, tinha que dar tanto, tinha que dar não sei o quê. A dona Francisca merece. Merece. E aí, meus amigos, pensei comigo, não, não vou fazer isso não, porque meta é meta. E quem disse que eu consegui dormir de noite? Consegui não. Lendo os comentários de vocês, vocês sabem que eu tenho um coração de manteiga. E a gente entregou naquele dia 100, eu tô lhe entregando agora mais 100, tá bom? 200 reais, eu acho que fica mais justo pelos 19 mil comentários. Tá bom, meu amor? Tá bom. Feliz aniversário, nega. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. E você também. Amém. Muito, muito, que Deus dê muita força pra vocês, viu? Pra todos nós. Pra todos nós, né? Força mesmo pra vocês ficarem tudo. Quando a menina ligou todo dia, eu disse, eu tô com gripe. Eu digo, tá, mas ele vai sair lá, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Senhor, eu fiz a obra, né? Pai, meu filho. Deus, basta nós estarmos na presença de Deus, né? Quem me viu aqui assim, desse jeito, vocês sabem, eu não sou uma mulher muito sadia, mas eu dou graça por isso. Tudo, tudo, tudo. O importante é ser grato, né? É, meu filho, eu dou graças a Deus por isso, de Deus estar me dando força. Amém, meu amor. Obrigado. Vamos ali, pelo menos come uma banana. Já que a dona Francisca nunca merenda com a gente, nunca toma café, né? Come pelo menos uma banana, meu amor. Aqui nós temos o seu Alfredo. Seu Alfredo, bora merendar. O seu vai merendar com a gente. Vou, tá? Nós temos aqui, olha, só pro pessoal acompanhar. Rapaz, já estão usando as vasilhas da Maria de Mato Grosso. Olha aí, Maria. Beijo pra você, minha princesa. Coisa linda, ó, meu amor. Pão de queijo, banana, bolo, leite, achocolatado. Tudo isso especialmente pra vocês. Tá certo? Tamo junto. Esperar a Cláudia finalizar. E como é que a Cláudia tá? Nem perguntei. Tá boa. Tô bem, só um pouquinho gripada que eu falei. Rapaz, essa gripe tá pegando todo mundo. Eu vim falar de onde isso aí. O negócio tá complicado. Essa gripe tá terrível. Eu tô até com a minha voz alterada. Tá mais grave, mais grossa. Tô até com medo. Tô até com medo de mim também. Que eu decidi a medir todo dia, né? Medo daquela gripe aqui, ó. Só que não era gripe. Essa era gran costeira no nariz. Hum? Foi muito. Coriza, né? Coriza. Que coisa, hein? Vamos nos cuidar. E aí eu tô até com medo. Mas graças a Deus, até aqui o senhor tá me assustentando. Mas disse que quem come banana fica bonzinho da gripe. É, é bonzinho da gripe. Não é não? Deixa eu pegar aqui uma banana. Pronto. Esse é o nosso café da manhã. E a gente vai se despedindo exatamente aqui. Um beijo especial no coração de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.